Eu amo o jeito que ela encara a vida, com alegria em todos os momentos. Amo quando ele cuida de mim, mesmo quando ingenuamente eu acho que não preciso. Amo o simples sorriso que diz eu te amo. Amo essa paixão que me tem demonstrado nesses 27 anos. Amo a timidez que me encantou desde o primeiro encontro, que me encanta todos os dias. Eu amo as caras e bocas que faz quando tá dormindo. Amo quando diz que me ama cinco minutos depois de uma briga. Eu amava quando me chamava de minha preta. Eu amo como o formato do rosto se encaixa perfeitamente no meu peito. Amo Rayane. Amo Silvério. Amo Bruna. Amo Rosângela. Amo Vinícius. Amo Rai. Amo Igor. Amo Felipe. Amo Vinícius. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL